Valeu irmão Boa tarde minha gente Beleza, tranquilo, de boa, legal Saindo aqui de Maryland Vamos ali ver mulher, ver os meninos Depois de uma semana álva De trabalho Vamos lá ver a família né Vamos nessa de boas Na Lagoas Hoje eu estou lá Hoje eu estou playboy Moleque Se liga no bagulho Vai olhando bem pra ela Olha, vai olhando bem pra ela Ela está piscando, veja menino Leia o que está escrito embaixo ali Hero 3 e no finalzinho Tem um sinal demais Nossa Como você está bandido ligeiro Estou de igual pra Hero 3 hoje Emprestada, do meu brother Bruno Zeca Mendo E aquela terrinha básica pra trás Eita porra Me falaram que o meu pneu está ruim Então vou acabar de cavar com ele Pneu está zero Me falaram que está ruim Mas está bom Foda-se Foda-se Quando não quer o cara fala mal Não é assim que funciona? É tipo assim Então vamos lá minha gente Espero que vocês venham comigo a bordo Da Mulona Vamos chegar ali em Vila Velha Certo? Ver a família Ver os amigos Tem um encontro de motociclistas lá rolando Unimotofest Eu vou tentar jogar algumas imagens aqui Nem que sejam as fotos Tentar unir aqui ao vídeo Beleza minha gente? Daqui eu vou dar uma passada por lá E depois eu vou em casa pegar o menino Pegar a mulher Opa! E fica tudo Show de bosta Agradecer muito aí O pessoal do canal Que tem dado uma força aí Assistindo os vídeos Comentando Compartilhando E tudo quanto é anda aí Demorou? É só que vocês estão gostando Das aventuras Toscas do ligeiro Estão no áudio aqui tá galera Da GoPro do Bruno Zeca Pequenas modificações Vejam isso aqui Isso aqui é um plug P2 Isso mesmo Plug P2 na Hero 3 Nossa! Ficou ó Uma bosta Tô zoando galera É porque o encaixe aí Deu um probleminha Então a gente fez Essa improvisação aqui Beleza? Usei os meus Métodos toscos De gambiarra E fiz esse aparato aí Aí eu tô em teste Não sei como está saindo o áudio Estou falando com a minha voz Na altura normal Gritando né? Que o meu normal é gritar Eu acho que as pessoas são surdas Eu fico gritando Igual um imbecil Né? Mas fazer o que? Mandar um abraço Que bom a galera Que tem sido a minha família Aqui em Marilandes Né? Um pessoal que tem Me dado total moral aqui Assistência aqui em Marilandes Tá? Vou falar por ordem de hierarquia Os nomes Primeiro Um abraço e um beijo De pavó Né? Pra dona Senaid É A chefa Do bagulho Um abraço aí Pra O meu brother Tchacuchá Jamie Tchacuchá Da cinquentinha E da Da EX CG A CG Do moleque Embassada Embrazada Um abraço Pra Lailana Da Bró 160 Qualquer dia desse Vai ter vídeo De Bró 160 Aí hein galera Ela quer que eu dou Uma maciada Na motoca dela Quer que eu bote Na estrada Que ela roda Só aqui dentro Da cidade E a motoca Vai ficar presa Né? Ela pediu Que eu me dar Um rolê Daqui Pra Conexão Marilandes Vila Velha Com a Bró Dela Então nós Vamos botar No trecho Qualquer dia desse Pra dar Uma abertude No motor Sem cacetear Lógico Na moral Pra poder o motor Abrir 100% Sem dar zica Mais pra frente Um abraço Pra Lailane Esposa do meu Brother Jamie Um abraço Também Pra Tyler Pra Kayla Pro Doidinho É Doidinho É muito doido Doido Um abraço Pro Como é que chama O menino Poxa Milon Milo Jamie Abriu Agora Deixa eu passar Um abraço Um abraço Pro Milon Jamie Filho Do meu Brother Jamie E é isso Aí Essa galera Que eu citei Os nomes Aí Tem sido A minha Família Aqui em Marilândia Tem me dado Um grande Apoio Né Eu tô meio Perdidão Aqui Não conheço Ninguém Só conheço Eles E eles Têm dado Uma âncora Legal Agradecimento De coração A todos Vocês Valeu Mesmo Galera Show De bola Obrigado Pela Pela Moral Que vocês Estão Dando A minha Pessoa Jamais Vou esquecer Desse 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 Gesto De vocês Esse abraço Caloroso Familiar Porque eu me sinto Muito bem Na casa Deles Com eles Entendeu Tá bacana Tá muito Muito bom Valeu mesmo Muito obrigado A pedra A pedra A pedra Doidinho Doidinho Bateu Nessa pedra Aí Meu Um dia Quase Você tem A cara Ali De Vestron Né Mas Não Vem O caso Mas O Doidinho Cheio Do Querozene Na Mente Ele é Loucão Meu Piloto Andando De Cachaça Meu Bicho É Louco Aí Ele bateu Ali Na pedra Quase Morreu O Cara É Louco Bicho Mas Imagina Aí A Imagem As Imagens Olha lá Bolona 110 por hora Tá correndo Hein Doido Seu Besta E é Isso Aí Qualquer Coisa É Nós Vamos Que Vamos Uhul Vamos Pegar Chuva Não Teve Jeito Não Teve Jeito Olha Os Pymes Chegando Olha Os Pymes Chegando Olha O Zeca Vou Que Mas A Câmera Zeca Ai Meu Deus O Que Mas A Câmera Zeca Chegamos Aqui Vila Velha City Aí O Calerão Que Tem No Bagulho Te Liga Hein Vai É Meu Tem Gente Pra Caralho No Bagulho Te Liga Hein E E A E Onde Eu Vou Encostar Essa Bosta Hein Ei Mano Banda L20 Na Passagem Do Pono Eu Vou Passar Em cima Daquela Dali Primeiro Tô Brincando Só Como É Que Você Tá Mesmo Vamos Embaixo Lá Com A Jogu E Beleza E Aí Meu Primo Beleza Show Diego Guedes Encostava Essa Mula Velha Não É Né 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 Bip Bi Bip Bip Bi E E I Tá bom A Beirinha Ali Agora Tá É Vindo Agora Direto Estou Foi Gostar Esse trem Velho E É Então